Januária será sede do segundo Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais. O secretário municipal de turismo Sidney Olimpio divulga a programação. Olha, o Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas é uma iniciativa da Associação das Cidades Históricas, da Universidade Federal de Ouro Preto, da Cátedra da Unesco da Mulher, da ONU Habitar, com parceria com o SEBRAE, a Prefeitura de Januária, nesse segundo Fórum, e contempla um estudo na parte do planejamento, do urbanismo das cidades históricas, da questão dos sinistros, aí entra a defesa civil, e também um estudo específico sobre o turismo. E, para a gente de Januária, há um estudo específico do Parque Nacional Cavernas de Peruassu, na questão da espeleologia, da geologia e do histórico, do estudo geomorfológico das cavernas do Peruassu. E como que vai acontecer esse fórum? Como é que vai ser a programação? Nós teremos seis minicursos, e esses minicursos, eles são destinados às prefeituras da região, são destinados também a alunos de graduação, a receptivos, e as pessoas que se interessam com relação ao turismo. Nós teremos aqui, na Unimontes, a partir das nove horas da manhã, amanhã, sexta-feira, dia 30 de novembro, cinco minicursos na área do planejamento, na área do desenvolvimento social, na área da defesa civil, na área do turismo. E esses minicursos, eles terão a duração de seis horas, então são três horas na parte da manhã e três horas na parte da tarde, com certificação pela UFOP. E, concomitante aos minicursos daqui, acontecerá no Peruassu, também no mesmo horário, de nove e meia, lá no Parque Nacional Cavernas do Peruassu, acontecerá o minicurso sobre espeleologia e a geomorfologia das cavernas do Peruassu. Lembrando que são 25 pessoas, cada minicurso, com 25 inscritos. Você pode fazer a sua inscrição online, a TV Norte está divulgando o link, para que você possa fazer a sua inscrição. A inscrição é inteiramente gratuita, você não paga nada para fazer o curso. Cisne, ressalta para a gente, qual a importância da população participar desse planejamento, desses minicursos? A importância é ímpar, é uma oportunidade de estudarmos o planejamento, o urbanismo das nossas cidades. A gente está, a Associação das Cidades Históricas, nós somos 32 cidades que compõem essa associação no Estado de Minas Gerais. Então, são cidades que têm os seus problemas desde a sua fundação. Algumas são tricentenárias, outras são bicentenárias, outras centenárias, e que têm os seus problemas peculiares. Então, nós vamos estar estudando estes problemas e dando a solução para estes problemas. Então, a população, é muito bom participar, e aí é aberto a população, para um painel geral, que será realizado no auditório do CEMEI Mundo Mágico, ali próximo ao antigo posto Claudionor. Então, a população está convidada para participar deste painel geral, que terá a professora Sandra Maria Nogueira, que é arquiteta e urbanista da UFOP. Nós teremos aí a Ana Alcântara das Cidades Históricas, também que vai participar deste painel geral. Nós teremos aí o convidado do IFAM e da ONU Habitar, que também vai participar deste painel geral. E a plateia vai ter oportunidade de fazer perguntas, de ter sugestão. Então, fica aí o convite para a população que não vai fazer o minicurso, amanhã, a partir das 18, lá no CEMEI Mundo Mágico, perto do posto Claudionor. A sua participação, Januarens, é de suma importância neste evento.